Olha, tudo semi pronto, menos os ovos, né? Brócoli pré-cozido, que estava congelado, mais aqueles legumes pra yakisoba. Fervi tudo, deixei crocante, não fervi até amolecer muito. Agora estou fazendo um omeletão salgado com azeitonas e queijo ralado. Bastante queijo ralado. Aí os legumes ficaram maiores, o ovo menor, claro que não dava pra formar um omelete. Resolvemos colocar uma farofa blanca. Vai ficar um farofão. Também tem bastante queijo e tem bastante azeitona. Olha, ficou assim. Legal. Tchau. 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 Tchau.